Olá, boa noite. A Polícia Federal prendeu hoje dois médicos que cobravam por partos realizados pelo SUS no município de Itaqui, fronteira oeste do estado. Uma funcionária do Hospital São Patrício e um anestesista também foram indiciados por suspeita de participação no esquema. Segundo as investigações da Operação Falso Juramento, os valores variavam de 400 a 1.800 reais. A polícia afirma ter provas de que essa cobrança indevida acontecia há pelo menos 13 anos e estima que os profissionais tenham embolsado cerca de 1 milhão e 600 mil reais. Vídeos gravados pelas pacientes comprovam o crime. Então, para o senhor eu tenho que dar 1.800? Isso. Tá. E como é que faz no caso? Vamos supor que eu tivesse que fazer amanhã. Mas faça forma de pagamento, pagamento. Que ligamento tem que tratar antes, não? Sim. Por isso ninguém nem pode saber, entende? Ah, o senhor sabe o que eu quero fazer, eu quero fazer, o que eu quero fazer ligamento, né? Claro, moleque. E aí como nós vamos fazer o que tem que tratar? Mas será por um jeito, o que nós vamos fazer? Nós vamos pagar e tratar o ligamento a ele, que é mais prático, ou assim? Ou nós vamos tentar conseguir? Tentar conseguir eu não posso, porque a primeira dose que me dá, eu não sei. Eu tenho que ver. Eu tenho que pagar, mas eu vou. Pensa. O que que eu acho da ideia? Tu tem um motivo de internar, meu amor. Só você sentia alta a sua pressão, e a gente podia fazer um exames lá, um ultrassom lá, baixar a pressão e conversar com ele. Eu vou fazer o acesárea com ligamento, quero reparar o ligamento. Por que que eu não vou fazer a ideia? Algumas mulheres contam que ficaram em trabalho de parto por vários dias, mas os médicos negavam a cesárea sem pagamento. A espera provocou a morte de pelo menos um bebê recém-nascido. Outros tiveram sequelas por terem passado da data do parto. Os detidos foram encaminhados à penitenciária modulada de Uruguaiana. Vão responder pelos crimes de corrupção, estelionato e realização de esterilização cirúrgica ilegal. Centenas de policiais federais, rodoviários e civis protestaram no aeroporto Salgado Filho contra a reforma da Previdência. Eles partiram encaminhada do laçador para reivindicar apoio dos deputados gaúchos que embarcavam para Brasília. O sindicato da categoria diz que a reforma retira direitos e aumenta a idade de aposentadoria para 65 anos sem considerar a expectativa de vida de policiais, que é de 66 anos. A segunda-feira foi de retorno às aulas para mais de 800 mil estudantes da rede pública estadual. Para quem dirige as instituições, a semana toda é de ajustes nas turmas e conclusão de algumas obras. Já os alunos reencontraram amigos, mas teve também quem conheceu a escola nova. Os alunos menores foram recebidos pelos novos professores com balões de coração no Colégio Paula Soares, no centro de Porto Alegre. A escola continua sem sete salas do segundo andar, que estão interditadas desde o final de julho do ano passado. As obras de reforma do telhado e da rede elétrica iniciaram agora e a previsão é de quatro meses para o término. Já no Colégio Protásio Alves, na Azenha, as salas do terceiro andar, interditadas até o final do ano passado, foram devolvidas neste início de ano letivo. São mais de 1.100 alunos. Na escola, falta somente um professor de literatura e foram reduzidas sete turmas entre os três turnos. No Colégio Júlio de Castilhos, que fica no bairro Santana, começam as aulas hoje para cerca de 1.900 alunos. Deu congestionamento em frente ao quadro de identificação das turmas. As amigas Carolina e Emanuele, que estudavam juntas na Lomba do Pinheiro, chegaram ansiosas na nova escola. Estou muito nervosa. Por quê? É o primeiro dia, né? Eu estou acostumada com um colégio pequeno, esse aqui é um colégio gigante, eu estou muito nervosa mesmo. Na maior parte das escolas, estas primeiras semanas serão de filas na Secretaria para ajustes. Até o final de fevereiro, o número de alunos matriculados nas 2.500 escolas estaduais era 11% menor do que no ano letivo anterior. Por isso, a redução de turmas. Mas a Secretaria de Educação do Estado calcula, com os ajustes, fechar em 900 mil alunos em 2017, chegando a uma redução de 2%. Na abertura do ano letivo em Não Me Toque, na região norte, o secretário da Educação, José Alcoba de Freitas, garantiu que o Estado vai nomear novos professores emergencialmente ainda esta semana. E a rede de ensino fundamental foi o setor mais afetado no primeiro dia da greve dos servidores de Cachoeirinha. A maioria dos 3.500 funcionários protesta contra as mudanças no plano de carreira. A paralisação é por tempo indeterminado. O que era para ter sido o primeiro dia de aula se transformou em dor de cabeça. Fiquei sabendo hoje, por outra mãe que veio aqui na escola na parte da manhã, que mora lá da minha casa, que a escola estava fechada e que ia ter greve. A greve é geral. Em escolas como esta, cerca de 400 crianças estão sem aula. Os grevistas protestam contra um pacote de medidas da Prefeitura aprovado pela Câmara. Enaúde, por exemplo, é motorista do município há mais de 20 anos e teve seu adicional de risco de vida reduzido à metade. Tem muita coisa que agora a gente tinha e agora vai ter que abrir mão porque não vai poder ter mais. O adicional de tempo de serviço também foi reduzido. As medidas ainda diminuem a progressão dos salários de servidores com cursos de qualificação. Nós sempre apresentamos alternativas para redução de despesas que reduzissem o número dos gastos com os cargos eletivos dentro da cidade. Não só os cargos de confiança, que de 2013 para cá aumentou bastante a despesa nesse sentido, mas também nós questionamos o aumento abusivo que teve de 2013 para cá com vereadores, não só o salário dos vereadores, mas o salário do prefeito, vice-secretários. Para o prefeito não se trata de tirar direito. Agora, algumas vantagens, por exemplo, 15% a cada 3 anos acima do dissídio anual, isso ninguém mais consegue pagar. Nem Cachoeirinha, nem em uma outra cidade do mundo. Portanto, isso precisava ser revisto. Nós revimos, baixamos isso para 6%, que já é importante, né? Isso acima da inflação a cada 3 anos. Ele também afirma que o executivo tem feito a sua parte. A redução de 100 cargos de confiança e 7 secretarias vai poupar 2,5 milhões de reais por ano. Além do primeiro dia de greve, o prefeito foi surpreendido com o arrombamento do seu gabinete. O caso está sendo investigado pela polícia, mas ele acredita que a autoria não tenha relação com a greve. E depois do intervalo, veja como foi a volta às aulas na rede municipal de Porto Alegre. E tem ainda a previsão do tempo. É em instantes. Temperaturas em elevação e predomínio de sol. Assim fica o tempo amanhã no Rio Grande do Sul. Podem ocorrer pancadas de chuva passageiras no fim do dia apenas em pontos isolados do norte gaúcho. Nas demais áreas, o sol aparece entre nuvens. Na capital, a máxima atinge os 31 graus. Mesma temperatura que está prevista para Bagé na campanha. Já em São Borja, o calor vai ser mais intenso. Faz 34 graus à tarde. Em Santa Maria, os termômetros marcam entre 19 e 32. E em Caxias do Sul, na Serra, a máxima não deve passar dos 29. Hoje teve volta às aulas também nas escolas municipais de Porto Alegre. E com polêmica, é que continua o impasse entre professores e a prefeitura sobre a carga horária e a compensação de horas em períodos de reuniões pedagógicas. Nas 56 instituições que deram início às aulas, a rotina não foi alterada conforme exigia um decreto do Executivo. Hoje pela manhã, nessa escola municipal, na Zona Sul de Porto Alegre, os pais estavam confusos. Na dúvida, levaram as crianças para a escola no horário de sempre, pouco antes das 7h30 da manhã. Acho 7h30, né? Para se organizar, aprender, já ter compromisso, né? A gente está em apoio aos professores. Eles têm todo o nosso apoio porque realmente faz a diferença para nós. Essas mudanças vão prejudicar muito os pais. Antes do início das aulas, teve reunião, onde os professores explicaram aos pais e alunos a proposta de alteração na rotina escolar estabelecida pela prefeitura, que, entre outras medidas, retarda o início das aulas para as 8h da manhã, reduz os períodos de 50 para 45 minutos e acaba com o dia de compensação dos professores pelas horas trabalhadas a mais. Os educadores defendem a manutenção da rotina construída com a comunidade escolar com o início das aulas às 7h30 da manhã e às 1h10 da tarde. Nunca se contabilizou café e almoço no horário, na carga horária do aluno. Todas as 56 escolas estão essa semana mantendo a rotina escolar vigente de 2016. A rede municipal de ensino conta com 99 escolas próprias e outras 226 conveniadas. São atendidos mais de 93 mil alunos. Os conselhos escolares dessa rede vão entrar com ações junto ao Ministério Público e aos conselhos tutelares para tentar rediscutir as propostas de mudanças feitas pela Secretaria Municipal de Educação. A gente está tentando esse diálogo com o secretário, com a secretaria. Estamos tentando todas as formas de dialogar, de tentar repensar esse decreto, revogar esse decreto. O secretário de Educação do município diz que as escolas podem costumizar a proposta da ESMED e manter os horários antigos se preferirem. Mas a compensação pelas horas trabalhadas a mais não será mais permitida. Eu quero lembrar que as duas horas e meia restantes do dia que era feita a compensação são horas contratadas com a Prefeitura e, portanto, nunca foi um dia de folga. Qualquer que seja o momento em que ela seja feita, a reunião, o aluno não será dispensado e colocado numa situação de risco por conta de uma reunião pedagógica. Isso não faz sentido. Pela manhã, alguns professores fizeram uma manifestação em frente à ESMED em protesto contra as mudanças nas rotinas escolares. E numa escola estadual de Porto Alegre, 1.700 alunos não retomaram as aulas hoje. Eles estudam numa escola onde, desde fevereiro, acreditem, ocorre um arrombamento a cada 48 horas. Por isso, as classes vão acontecer em turno reduzido até que a direção consiga consertar os estragos. O movimento de volta às aulas foi ao contrário na escola. Em vez de entrar, os estudantes saíram pelo portão pouco tempo depois do início do turno. A primeira lição do ano foi a da frustração. Ah, é horrível, né? Uma falta de educação para as aulas dos alunos, né? Horrível. E a organização também da escola está terrível por causa disso, né? Fiquei meio triste por causa que eu estava até bem animado, só que daí chega aqui, bah... O tráfico está aí, né? A malandragem está aí. E parece assim que é isso que eles querem. Que os nossos alunos não estudam para ir bandido tomar conta no estado que está, né? Pela 17ª vez em 31 dias, a escola foi arrombada. No último furto, no fim de semana, o computador da sala da direção foi levado. E não há como fazer nem a escala de trabalho dos professores. A direção espera o repasse de 35 mil reais prometidos pela Secretaria Estadual de Educação. A gente precisa dessa verba, sim, até porque a gente precisa de computadores, né? Essa falta, digamos, de iniciar foi até porque a gente não tinha os computadores onde estavam todos os horários de turmas, as salas. A gente está fazendo uma corrida manual hoje de manhã. Essa é uma das salas onde não se sabe quando as aulas vão recomeçar. Aqui estudam os futuros professores da turma do magistério, mas as aulas acontecem à noite. E como os fios foram cortados e os ventiladores foram roubados, a direção não sabe quando as aulas vão poder ser retomadas. No final de semana, um casal foi preso em flagrante com objetos furtados da escola. A delegada que assumiu o caso visitou o local e investiga se eles têm ligação com os outros crimes. Existem informações de outras pessoas que cometeram esse delito que ainda não existe prova convincente para identificação. E nós voltamos amanhã com novas informações. Uma boa noite para você e até lá! E aí